Alô pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o quanto é fácil colocar folha de ouro na parede Vem comigo que é bem facinho, peraí, é bem fácil, é só pegar, peraí, aí pronto, pronto É muito fácil e fica muito bonito, quer ver? Eu vi ontem um vídeo na internet, é bem facinho Olha só, a gente vai colocando e, peraí, peraí, rapidinho, peraí, pronto, vamos só fazendo, colocando É bem fácil, gente, é bem rápido, fica muito bonito, peraí, peraí, vocês vão ver como é muito fácil É bem fácil, é bem bonito, fica bem bonito, o resultado fica... não, deixa pra lá